Estamos de volta hoje recebendo o Ecival Martins, presidente do Vila Nova e nós temos aqui algumas colocações da galera, viu Ecival? Vamos lá, a galera Octos participa porque festa de verdade pede Shopping Octos. Vamos lá pessoal, com as colocações, são de duas em duas. O Percival pergunta, qual a situação financeira do Vila? Tem dinheiro para investimento, presidente? Olha, a situação financeira do Vila continua difícil como sempre e nunca esteve, vai continuar o ano de 2018 difícil, mas é uma situação que a gente está sob controle. Agora, claro que a gente tem recurso para investir no futebol e assim, é a razão de existir do clube, nós vamos estar investindo e para isso nós vamos usar a nossa criatividade que nos levou a terminar uma competição em sétimo lugar e que nós demonstramos a competência, muito mais do que o poder financeiro, então é baseado nisso que a gente vai estar buscando estruturar o time, reestruturar o clube em tudo aquilo que ele precisa, com muita criatividade, com muita inteligência, com muita parceria, então eu estou muito tranquilo em relação a isso. O Vila Nova termina o ano zerado com jogadores, funcionários, décimo terceiro, acerto e tudo mais? Esse é o nosso principal objetivo hoje. Ainda não está tudo certo? Não, ainda não. Não está tudo certo, mas nós estamos trabalhando para terminar o ano dessa forma. Outra pergunta aqui, para passar para os comentaristas. Quais os motivos que levaram a renovar com o Heitor? A pergunta é do Paulo Afonso, é o zagueiro. Aliás, foi o principal tema das perguntas da galera pelas redes sociais, presidente. Olha, é um jogador que o Emerson Maric, eu acredito que ele conhece um pouco de bola, é um jogador que, da confiança do treinador, é um jogador que joga tanto ali como volante, se precisar de primeiro volante, e joga de zagueiro tanto no lado quanto no outro, então é um jogador que o treinador gosta muito dele, apesar de não ter jogado, porque tanto o Wesley quanto o alemão não deu espaço, mas é um jogador da confiança do treinador, um jogador de grupo, então nós estamos muito tranquilos em relação a isso. O torcedor tem o direito de questionar, mas quem entende de futebol mesmo, e eu acho que eu tenho que ouvir, é o treinador. Jean, por favor. Felipe Albuquerque, em uma das últimas entrevistas dele aqui, ele disse que iria, na última sexta-feira, a São Paulo visitar o Corinthians para tentar definir a situação do Alain Mineiro. Qual foi a resposta do Corinthians para o Vila? Olha, a questão do Alain Mineiro é uma situação difícil, até porque o Vila está vivendo uma situação de dificuldade agora em termos de renovação, por quê? Porque como a nossa receita para o ano que vem não vai aumentar, mas esses jogadores que saíram, que foram muito bem na competição, eles tiveram uma valorização muito grande no mercado, tanto interno quanto externo. Então, o Alain Mineiro tem três propostas de clube de Série A e tem umas duas de clube de Série B, que é muito alto. O Corinthians, ele tem o contrato até o final do ano que vem, e o que o Corinthians quer? Ele quer que o clube que vier contratá-lo pague integralmente o salário dele, que é muito alto, e o Vila não tem condição para isso. Quanto que é, presidente? Não, eu não quero falar, porque eu não tenho autorização do jogador para falar, mas é um salário muito alto, muito fora da realidade do clube. Então, dentro daquilo que tem sido, o jogador quer ficar no Vila, mas há um empecilho muito grande, que é essa competição com os clubes, e nós não saímos da nossa linha financeira, que é aquilo que foi determinante para a gente chegar onde a gente chegou, da forma que nós chegamos. Posto isso, o Vila vai fazer um esforço de arrumar patrocinador para pagar o salário do Alain Mineiro, ou se ele não abaixar o salário, não tem negociação? Não, não é questão de abaixar, se continuar da forma como está, nós vamos querer continuar com o atleta, que é um atleta de grupo, um jogador que foi muito bem, teve uma queda agora no final, mas é um jogador que nós gostamos muito dele. Então, a questão, o esforço é para manter da forma como está, nós não vamos fazer nenhum esforço extra, não é por questões de buscar um patrocinador ou outro, porque nós temos o nosso limite, então nós não extrapolamos, nós temos um limite e nós trabalhamos em cima dele. Doni, por favor. Bom, dentro dessa questão de limite, Cival, então eu posso deduzir que o Vila, primeiro, não vai ficar com o Alain Mineiro, e que o Vila tem um teto, essa palavra é ruim, falar teto salarial, mas assim, tem uma... Não é ruim, isso, na minha opinião, isso mostra a responsabilidade que a gente tem com o Clube. Pois é, essa é que é a questão. O Vila hoje tem, então, a gente pode compreender dessa sua declaração, que o Vila tem um planejamento médio e longo prazo, e não é só aquela coisa do vou vender o almoço para comprar a janta, porque eu preciso ganhar hoje. E aí, dentro dessas perguntas, a gente pode deduzir que também os outros jogadores que você falou, que foram destaque, como Wesley Matos, Alemão, Gaston, devem ir embora. Bom, é aquilo que nós conversamos com todos esses jogadores, foi apresentado para eles, eles gostam do clube. Agora, todos esses jogadores receberam proposta de clubes do exterior, clubes do Brasil aqui, clubes de Série A, ou clubes que vieram da Série A agora recentemente, que tem muito dinheiro. Então, esse momento agora é um momento que não é só o Vila que está vivendo esse drama. Todos os clubes estão vivendo essa situação, porque o que acontece é o seguinte, todo jogador tem empresário. O que o empresário faz? Ele tenta colocar o jogador no melhor nível financeiro possível. Ele vai tentar fazer isso e é natural que isso aconteça agora. Ele sabe que o Vila está seguro, mas ele vai tentar buscar fora do Brasil, Japão, Coreia, os Emirados Árabes, enfim. Isso é, o jogador, o empresário pega todo aquele, o material do jogador e sai oferecendo, sabe? Sai oferecendo, sai fazendo leilão. Então, o que acontece é o seguinte, o Vila tem um planejamento, tá certo? Nós não vamos sair do nosso planejamento, porque só Deus e eu sei o tanto que foi difícil chegar esse ano até aqui, debaixo de tanta crítica. Ah, o Vila vai chegar em abril, não vai ter mais dinheiro. Vai chegar em julho, vai acabar o dinheiro. Vai chegar em setembro, vai acabar o dinheiro. O Vila, é isso, quer dizer, nós, mas nós conseguimos, mas foi com muita luta e com muito sacrifício. Nós não podemos comprometer todo o orçamento do Vila ou 90% do orçamento do Vila com o futebol profissional. Nós não podemos ser irresponsáveis. Eu não faço isso. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho amor ao clube, tá certo? Eu não quero escrever meu nome na história, eu quero escrever o nome do Vila na história do futebol. E para isso, nem que eu passe em branco, mas que eu prepare o Vila Nova para ele alcançar uma sustentação nos próximos 10 anos, eu estou disposto a fazer isso. Nem que isso, eu não estou preocupado, ah, o presidente tem que conquistar título, tem que... Não, o Vila Nova precisa conquistar o título. O título mais importante é a credibilidade.